Seu presidente, só uso a tribuna para deixar registrado no dia de hoje, dia 28 de agosto, que é o dia do voluntário. Instituído pela Lei 7.352, de 28 de agosto de 1985, hoje é dia nacional do voluntário, que busca reconhecer e destacar o trabalho das pessoas que doam seu tempo, trabalho e talento de maneira voluntária para as causas de interesse social e para o bem da comunidade. A partir daí, o dia 28 de agosto é celebrado anualmente para homenagear e destacar o trabalho das pessoas que atuam como voluntárias em diversas causas para o bem da comunidade. O voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda atividade desempenhada reverte a favor do serviço e do trabalho. é feito sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro. É feito sem... É uma profissão de prestígio, visto que o voluntário ajuda quem precisa, contribuindo para um mundo mais justo e mais solidário. Parabéns a todos os voluntários pelo seu dia que se comemora no dia de hoje, dia 28 de agosto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.